Fala galera, beleza? É o seguinte, um vídeo extra aqui rapidinho pra vocês E é o seguinte, se batermos 5 mil likes neste vídeo A tarde tem um outro vídeo e eu vou colocar um gift card, rapaziada Mas tem que bater a meta, né mano? Tem que bater a meta, 5 mil likes e eu volto de tarde com um vídeo normal, da grade normal Com um gift card de 100 reais Então não vacila, já chama o seu amigo, manda pra todo mundo e deixa o seu like aqui no canal Bruno Clash Então, bora pro vídeo, rapaziada E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, hoje voltamos aí com novidades no Clash Royale Mas antes, quero falar pra vocês, já vai estourando o seu like pra ganhar um gift card E também, quem sabe, quem deixa like aqui, ganha uma carta lendária, rapaziada Será que você vai ganhar? Se você ganhar uma carta lendária dando like no vídeo, deixa aqui embaixo no comentário Qual a carta lendária que você ganhou, rapaziada Bom, é o seguinte, já tá concorrendo ao gift card, é só deixar seu like Mas agora vamos pra dentro do jogo Então, tá na tela pra vocês aí, rapaziada Estou aqui, ó, na minha conta principal, aqui no clã Omega Squadron E é o seguinte, rapaziada, deixa eu ver as missões que tem aqui Tá, eu tenho umas missõezinhas aqui, beleza? Tá, de boas Apareceu outro baú super mágico Fala se eu não tenho muita sorte Cara, é demais, mano Mas é o seguinte, rapaziada Apareceu aqui um novo evento e apareceu uma coisa na loja Na loja vai estar da hora Porque eu já dei uma olhadinha, rapaziada Eu quero mostrar pra vocês agora Mas, se vocês estão vendo aqui também Tá rolando já o novo desafio aí Opa, tem outro desafio aqui também? Não, tá, 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 esquece Tá, ele tava avisando o próprio desafio que já tava, já tava dentro, né? Então é isso, já tô aqui Desafio touch down em dupla, rapaziada E, então, tá valendo, rapaziada Tá valendo, é só jogar aí Nove vitórias você ganha vinte mil de ouro E sete vitórias você ganha um baú mágico pra você da sua arena, beleza? Bom, é o seguinte Eu quero mostrar pra vocês hoje Abrindo, revelando o que tem por trás Da promoção do Clash Royale Mas que promoção, Bruno Clash? Bom, a gente vai ver a promoção E vai comprar algumas coisas que tem na loja também, rapaziada Então, fica ligado, mano Vamos lá, vamos dar uma olhada então E revelar o que tem por trás das promoções, rapaziada Vamos lá, bora lá Foi Estas são as promoções A oferta do fim de semana do touch down, rapaziada Jogue batalhas amistosas ou desafio touch down em duplas É isso aí, ó Temos ali uma disponível de cada, de cada oferta A primeira é 500 gemas mais 2 mil de ouro mais um baú gigante A segunda oferta é 1.200 gemas mais um baú mágico E mais 25 mil de ouro E a última aqui, que pra mim é uma interessantíssima É 2.500 de gema mais 100 mil de ouro, rapaziada Bom, calma aí, calma aí que a gente já vai abrir Mas antes vamos aqui resgatar mais algumas coisas que apareceram aqui na loja, né, mano Resgatar aqui a nossa bolsa de ouro grátis Os minions estão no nível máximo, não vou comprar Vou comprar um aqui desse veneninho de leves Cara, a loja agora tá tão de boa que eu compro praticamente tudo, mano, agora 2 x besta pra ir botando pro nível mais alto aí E 3 carrinho de canhão, beleza Gastamos um pouquinho aí, mas não tem problema E agora vamos gastar aqui 10 mil pra ganhar aqui cartas épicas Tomara que venha golem, cara Dá uma olhada no meu golem como tá 90 barra 100, mano Então faltam 10 golems, mano 10 golems pra poder completar, mano Pro nível 7 Então vamos lá Vamos comprar aqui o nosso baú épico, rapaziada Baú épico, foi Bebê dragão Show de bola 24 barra 200 Mas é muito ainda, hein Vamos lá, mais uma carta Espelho Bom, beleza Pelo menos não veio espelho na última, que é a que mais vem, né Então já tá um pouco melhor Vamos lá, próxima carta Carrinho de canhão 5 carrinho de canhão Gostei também, gostei também E a última carta aqui Tomara que seja golem, mano Vamos torcer o executor Vamos lá 1, 2, 3 e... Foi Golem Mentira, mano Golem, mano 9 Nossa, faltou 1 Faltou 1 golem Isso significa que domingo agora Eu boto meu golem pro nível 7 Graças a Deus, mano Graças a Deus e faz uma diferença danada, rapaziada Muito bom, né Dei muita sorte, rapaziada Dei muita sorte Muito bom mesmo Cara, vamos lá Vamos fazer o seguinte Então, vamos agora então Revelar aí o que tem por trás Das ofertas Do Clash Royale Mas antes, como eu disse pra vocês Já vai deixando o seu like Estoura o seu like aí Pra ganhar os Gift Cards E também, quem sabe Você de quebra aí Ganha algumas cartas lendárias Quem ganha carta lendária Comenta aí embaixo Você pode aparecer no vídeo também, mano Mas é isso aí, ó Vale Gift Card Eu tô postando esse vídeo hoje Pela manhã Mas se bater a meta 5 mil likes Eu volto com o vídeo à tarde Com um Gift Card dentro, rapaziada Então não vacila 100 reais É 100 reais, rapaziada Então é isso Vamos lá Bora aí revelar as ofertas Do Clash Royale Duas horas depois Vamos lá Primeira oferta comprada aqui Que é a do Gigante Ô, a internet não cai não, mano Cai não, cai não 860 de ouro É a do baú gigante Das gemas e do ouro, né Vamos lá Então, bora lá Tem mais quatro Agora até o cachorro Resolveu latir agora, mano Vamos lá Quatro cartinhas Gigante real Que já tá completo Mais três cartas Bora Mosqueteira Muito bom Muito bom mesmo Mais duas cartas Vamos que vamos Arqueiras tá completo Então vem ouro 1050 de ouro Mais a última carta Que é Coletor delixir Tá bom Tá bom Tá valendo Tá valendo Beleza, rapaziada Abrimos a primeira oferta Vocês vão ver que vai entrar ouro Vai entrar gema E é isso aí, rapaziada Vamos lá Vamos ver aqui Foi 500 de gemas Mais Opa 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 Já começamos A revelar aí Um pouco Do que tem por trás Dessa oferta Rapaziada Então Vamos lá Vamos se ligar agora, mano Vamos se ligar agora, rapaziada Vamos lá Então vamos lá A próxima oferta é do baú mágico 25 mil de ouro E 25 mil de ouro E mais 1200 gemas Partiu Pagamento concluído, rapaziada Vamos lá Baú Mágico, rapaziada Ouro 1200 Mais sete cartas Espírito de gelo Já tá completo ali pra ir pro nível máximo Seis cartinhas Esqueletos Beleza Mais Goblins lanceiros 25 Goblins lanceiros Veio ouro, né Porque já tava no máximo Servos Já tá no máximo também Só veio ali pra completar Mais um pouco de ouro Três cartinhas Vamos lá Próxima carta Coletor de lixir Também E agora duas cartas Será que vem lendária? Façam suas apostas aqui É a única chance de vir lendária, rapaziada 1, 2, 3 Acho que não Porque não veio nenhuma épica, né, mano Então vamos lá 1, 2, 3 E Máquina voadora 18 Tá bom Máquina voadora E a última carta Deve ser a épica Vamos que vamos Foi Exército de esqueletos Podia vir o golem Imagina que lindo, mano Cê é louco Já upava agora mesmo Mas beleza Tá valendo Temos aqui o exército de esqueletos E agora vamos ver o que tem por trás dessa oferta A oferta do meio No Clash Royale Vamos lá Vamos que vamos Foi Vamos, vamos, vamos Opa Um capacete gigante Tem o juiz Tem um capacete gigante E vamos ver agora na última aqui Se tem alguma coisa por trás Mas essa última É muito boa 100 mil de ouro, rapaziada Mais 2.500 gemas Então, bora lá Uma hora depois Compramos, rapaziada Mais ouro 100 mil de ouro E mais 2.500 gemas E olha Isso aqui, cara Olha essa imagem É a imagem do Tantidal Juiz E um capacete gigante Voando, tá ligado Não entendi muito bem Mas tá voando Mas é isso, rapaziada Esta é a imagem Revelada Do que tem por trás Das ofertas Do Clash Royale Rapaziada É o seguinte Antes de finalizar o vídeo Já vai deixando aquele like Deixa aí o like Comenta aqui embaixo Se você acha que a oferta Veio bacana Essa oferta do Tantidal Se valeu a pena também E se você comprou É claro Então comenta aqui embaixo Eu quero saber E também Comente se você ganhou Uma carta lendária Deixando o seu like Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Deixa o like Eu volto daqui a pouco Com outro vídeo Mostrando o gift card No vídeo, beleza? Então é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Tamo junto É nóis Um abraço Fui! Tchau! Fui! 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 Tchau, tchau.